ND Notícias de volta, 7h40 da noite. Felipe Croch também tá de volta agora ao vivo, porque daqui a pouquinho, às 8h da noite, tem Recital de Natal da Polícia Militar aqui de Santa Catarina. Um espetáculo que terá também transmissão, né, Felipe Croch? Pelo nosso portal, líder de audiência, o ND+. Como é que tá o clima aí? Tem muita gente? Exatamente, viu, Márcia? Olha, tá lotado aqui. O pessoal tá chegando pra acompanhar essa linda apresentação do Recital de Natal da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, que acontece bem no centro aqui da capital, na conhecida Praça dos Bombeiros, bem na frente aqui do prédio do Comando-Geral da PM. O que acontece é que esse recital começou lá em 2015 a ser realizado. Só que em 2019 foi a última vez que ele foi realizado por conta da pandemia. E agora tá sendo retomado. E olha só esse público que tá aqui esperando o início dessa linda apresentação que vai contar com a banda da Polícia Militar, com os autos de Natal, tocando várias músicas conhecidas de toda a população e também com um coral, o coral Vozes de Santa Catarina, com mais de 200 vozes. Aqui no palco o pessoal já tá se preparando. E aqui só tem uma parte desse coral, porque outra parte vai ficar nas janelas aqui desse prédio. Olha, a decoração tá linda demais. Quem vir aqui vai poder conferir. Você que tá em casa ainda dá tempo. Começa às 8 horas da noite e no final ainda tem a chegada do Papai Noel. Se você não é aqui de Florianópolis, não consegue chegar a tempo, acompanha no nosso portal ndmais.com.br. Lá já tem o link. É só você clicar lá no lembrete e 8 horas começa essa linda apresentação. Você pode assistir com toda a sua família de onde você estiver. Agora, Marcia, eu tenho uma surpresa pra você e pros nossos telespectadores. Porque o coral vai dar só uma palhinha com o Maestro Robson aqui. do que o pessoal vai poder acompanhar daqui a pouco às 8 horas da noite. Maestra, é com você. Noite feliz Está aí, ó, na tela agora. Filipe Croce, estamos com imagens do nosso drone. Imagem belíssima do Quartel Geral da Polícia Militar aqui de Santa Catarina, na praça aqui no centro de Florianópolis. Muito bom, né, Paulo? Muito bonito. E tá feito o convite. Daqui a pouquinho, todas essas imagens ao vivo, inclusive com o drone, você vai acompanhar no nosso portal. Valeu, Filipe Croce. Obrigada pela participação. Agradeço ao maestro aí que deu essa palhinha pra gente. Que bom que a princípio o tempo tá ajudando. Vai ser uma noite muito linda.